Eu acho que ela deveria, na mensagem que apresentou, ter ouvido a grande voz das ruas e ter acenado com contenção efetiva de despesas de gasto público. A mensagem foi uma sucessão de obviedade, de coisas óbvias. Não houve nenhum fato novo que dissesse agora o governo vai resolver a questão do superávit primário, vai diminuir o gasto público de má qualidade porque anunciou medidas austeras fortes, o que não fez. Então o que a rua está querendo é educação melhor, transporte coletivo de melhor qualidade, saúde de melhor qualidade. É isso que o governo só faz se contiver a inflação e se diminuir o gasto público. Então isso sim é consultar a voz das ruas.